Interculturalidade, o que você entende ao ouvir este termo? Quando se entende a diversidade cultural de uma nação, os indivíduos que nela vivem aprendem a se respeitar e interagir culturalmente livre de preconceitos ou discriminações. E é exatamente isso que o Seminário Povos Indígenas e os Desafios da Interculturalidade no século XXI vêm propor. Uma rodada de diálogos e discussões sobre como melhorar o convívio de estudantes indígenas nas escolas convencionais. Então é um tema bastante interessante quanto para nós, quanto para os estudantes, que a gente vive num mundo diverso e para abordar a questão da diversidade realmente a gente precisa conhecer quanto o mundo indígena e quanto o mundo de fora. Eu acho que um evento desse faz com que os alunos entendam a diversidade que tem no Acre, dos povos, da língua, da cultura, das terras. O convívio dos estudantes indígenas nas escolas nem sempre é satisfatório, sobretudo na infância, quando a criança não sabe ao certo como lidar com o preconceito. A estudante indígena Soleane sentiu isso na própria pele e hoje trabalha com projetos de inclusão social para evitar que outros jovens passem pelo que ela passou. Então a gente procurou trazer o mundo indígena para a cidade, para que as crianças principalmente conhecessem a realidade indígena. A gente exibiu documentários indígenas de crianças, contação de histórias, brincadeiras indígenas. O seminário realizado no Instituto Federal do Acre é fruto de um projeto de extensão voltado às causas indígenas. O encontro contou com a participação de vários estudantes do IFAC e demais lideranças indígenas no Acre. E é uma discussão também proposta pelas políticas públicas em educação que propõe inserir nos currículos as discussões de relações étnico-raciais. Essa é uma questão. Uma outra questão seria desmistificar um pouco essa ideia do índio, porque nós temos muitos índios urbanos, temos muitas terras indígenas e as reivindicações indígenas em saúde e educação hoje elas são crescentes e a gente precisa ampliar esse debate.